Oi, eu sou o Nepo e eu juntei algumas informações sobre o que vai rolar no futuro de Hearthstone, quando lançar daqui a uns meses, o que vai rolar, o que vai ter de novidade. Eu juntei um pouco do material que eles lançaram na BlizzCon no fim do ano passado, que ainda é novidade, junto com uma entrevista que teve de um dos editores do Hearthstone, ele estava na China, participando de um dos campeonatos lá na China, e aí fizeram uma entrevista com ele e ele falou algumas novidades também. Então, eu juntei esses dois conteúdos e fiz uma apresentaçãozinha para falar para vocês mais ou menos o que vai rolar daqui para frente. Então, essas aqui são algumas telas da apresentação da BlizzCon, então, avançando aqui, o que a gente já tem, né? O modo ranqueado, para quem não sabe, passou por uma mudança, ficou completamente diferente, o último modo ranqueado era uma porcaria, e esse modo funciona bem melhor. Só que ainda tem algumas questões que são boas e outras que não são muito legais, e eu vou tocar alguns desses tópicos também. Então, você começa no ranking 25 e reseta todo mês, então, todo início de temporada você vai voltar para o ranking 25, e você vai jogar contra as pessoas do mesmo ranking. Tudo isso a gente já sabe. Quando você ganha um jogo, você ganha uma estrela. Começa fácil, com duas estrelas, depois vai passar para três, quatro, cinco. Quando você chega no ranking 5, aí você precisa ganhar cinco estrelas para passar de ranking. E cada ranking tem um ícone e uma medalha. A questão é que, quando você chega no ranking 5, a imagem está um pouco em baixa resolução, porque isso foi uma print screen da apresentação do vídeo da BlizzCon, mas enfim. Quando você chega no ranking 5, além de você precisar de cinco estrelas para passar de ranking, não tem mais uma estrela bônus. Então, do ranking 25 até o ranking 6, você ganha uma estrela bônus quando você ganha mais do que três rodadas seguidas. Então, quando você ganha a terceira rodada seguida, você ganha uma estrela a mais por ter ganhado vitórias em série. Então, do ranking 25 até o 24, acho que são duas estrelas, é bem rapidinho. E aí, acho que do ranking 10 ao 6, precisa de quatro estrelas. E ali no meio, acho que do ranking 20 ao 11, acho que é tudo três estrelas. Não lembro direito. Fico subindo de ranking, mas eu não lembrei. Então, esse é o sistema ranqueado que a gente conhece. Depois que você passa do ranking 1, depois que você ganha cinco estrelas no ranking 1, você vai para o ranking lendário. Então, isso aqui foi o que eu acabei de falar. E aí, quando você chega no ranking lendário, o seu ranking fica congelado até o fim do mês, até acabar essa temporada. Então, isso significa que se você perder dez rodadas seguidas, você não vai cair para o ranking 1 de volta ou para o ranking 2. Você vai continuar no ranking lendário e vai mostrar qual posição que você está no ranking. Então, é mais ou menos isso aqui. Então, se vocês estiverem no lugar 275 do ranking lendário, vai mostrar o número do seu ranking. Então, isso é muito legal. E de novidades para o modo ranqueado, que no fim de cada temporada, dependendo do ranking que você estiver, eles ainda não divulgaram, mas você vai ganhar um ranking, você vai ganhar um fundo personalizado da carta. Todo mês vai ter um fundo novo, só que eles também estão pensando em colocar mais premiações do modo ranqueado, porque até então, a única novidade que eles tinham falado era que teria fundos personalizados. Mas agora eles estão pensando em colocar outras premiações para quem participar do modo ranqueado. Então, pode acontecer que, sei lá, se você subir até o ranking 10, você pode ganhar 100 de ouro. Ou se você chegar no ranking 5, você pode ganhar, sei lá, 300 de ouro. Então, eles estão pensando em algumas outras premiações para quem participar do modo ranqueado, mas não chegar no lendário. Porque eles sabem que a porcentagem de pessoas que vai chegar no ranking lendário é muito, muito pequena. Então, seria legal esse incentivo de colocar umas premiações a mais para as outras pessoas que estão jogando no modo ranqueado também. Uma das premiações, que não é bem do modo ranqueado, mas você só vai precisar ganhar 500 jogos ranqueados, isso é muita coisa, cara, sério, isso é ridículo. Tinha que ser um pouco menos, ou ter, sei lá, chegar no level 60. Se bem que chegar no level 60 é relativamente rápido, dá para você chegar em alguns meses. Eles querem que o herói animado seja alguma coisa bem rara. Atualmente, só tem um herói animado no jogo. E ela é, na verdade, é o Jaraxis, né? Então, se você tiver uma lendária dourada do Jaraxis, e quando você usar, o seu herói vai ficar animado junto com o seu poder do herói. Fica tudo dourado. Aqui é um fundo de carta personalizado, um exemplo que eles mostraram. Esse aqui é do Miss of Pandaria. Então, todo mês pode ter, sei lá, pode ser um fundo de carta do Burning Crusade, sabe? Talvez, sabe? Dos antigos. E aqui mais para frente, aqui está um herói dourado. Então, aqui está a Jaina, e aí o poder do herói também fica animado. Então, está a bola de fogo ali, Fire Blast, brilhando e animado para lá e para cá. Continuando, de novidade, eles falaram que vai ter novos heróis. Então, por exemplo, se você não gosta de jogar com o Garrosh, e o Garrosh é guerreiro, você pode jogar com o Rei Varian, no lugar do Garrosh. Então, isso vai ser bem legal. Então, se você não gosta, sei lá, da Valeera, você pode jogar com outro herói, que também é um Rogue, e fica no lugar dela. Minha gata está pulando e minhando aqui em cima de mim. Outra coisa que eles vão colocar são novos tabuleiros de jogo, o que eles não divulgaram ainda e que eu acho vai funcionar da seguinte maneira. Como o jogo é de graça, deve ter algumas coisas que eles podem cobrar, sei lá, um dólar, dois reais, três reais, para você habilitar no jogo. E eu acho que tudo bem isso, sabe? Você não precisa comprar isso para continuar jogando, sabe? É só uma coisa estética e você compra se você tiver grana e quiser colaborar com o jogo. Basicamente isso. O modo aventura single player vai trazer novas quests, novas fases e novas cartas. Eles falaram que cada modo aventura deve ter mais ou menos entre 10 e 20 cartas. Então vai ser legal o novo modo de jogo para você jogar sozinho, single player, forever alone. Mas acho que vai ser interessante. O que eles falaram do modo aventura é que pode ser... Você pode jogar contra um chefe que tem tipo 60 de vida e aí você tem que fazer alguma coisa durante o jogo ou tipo ganhar de uma certa maneira. Então eles ainda não divulgaram como vai funcionar, mas eles falaram que vai ser mais ou menos nesse estilo. E continuando, aqui então está o modo aventura. Eles usaram essa foto do povo para representar que você pode enfrentar um chefão e aí você precisa ganhar dele. Esse é o modo que vai ser o modo aventura. Outras novidades. Eles vão implementar uma janela de achievements. Atualmente já tem achievements no Hearthstone, mas elas são invisíveis e expandidas. Você precisa saber segredo para ativar elas. Mas vai ter uma janela com achievements, então com os achievements também deve ter... Que nem funciona no WoW. Quando você ganha um achievement, talvez você pode ganhar um título. Então ao invés de a sua battle tag estar lá, tipo, o seu nome, pode ser, sei lá... Inmaster ou Meister, né, pô, sei lá, sabe? Pode ter algum prefixo para o seu nome no jogo. Então isso pode vir com achievements, também pode vir em cartas promocionais, pode vir em heróis. Talvez se você pegar level máximo com todo mundo, você pode ganhar um herói diferente. Ou, tipo, se você pegar level 60 com Garrosh, você pode ganhar o Varian, por exemplo. Então achievements vai trazer essa possibilidade para o jogo, que eu acho que é muito legal. Death Knight e Monkey, eles ainda não começaram a criar as classes. Mas não seja por isso, porque tem um cara que começou a fazer a classe Death Knight e está ficando bem legal. Ele fez 35 cartas até agora, fez o herói, fez o poder do herói. E eu achei que as cartas estão bem equilibradas. Eu vou colocar o link na descrição também, para você ver todas as cartas de Death Knight. Está tudo em inglês, mas dá para ter uma noção. E eu acho que se seguir mais ou menos esse estilo que esse cara fez, vai ser bem interessante. E por último é Hearthstone Mobile, né? Então, putz, imagina poder jogar Hearthstone no seu tablet do Android, ou no seu iPad, ou no iPhone. Ou num tablet que tem Windows Touch. Então eu acho que isso vai ser muito, muito bom. Qualquer lugar que você estiver, você pode jogar Hearthstone. E isso vai ser incrível, cara. Poder jogar no dispositivo móvel vai fazer com que esse jogo cresça muito, muito, muito. E muito rápido. Bom, então essas foram as novidades. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mandar e-mail para mim, com qualquer coisa, está aí o canal do Nepo, arroba gmail.com. A minha battle tag é Nepo, hashtag o 788. Tem aí o link para o meu Facebook, que não tem quase nada lá. Meu Twitter é Rafael Nepo, mas eu também, sinceramente, não uso muito o Twitter. Mas se você me seguir no Twitter, você recebe um tweet quando eu subo um vídeo novo. Então está sincronizado o meu YouTube com o Twitter. Então se você me seguir no Twitter, você já recebe um tweet dizendo que eu subi vídeo novo. E no Flickr, eu também faço alguns freelas de fotografia. Então tem várias fotos minhas no Flickr. Tem foto de evento de anime, tem foto de evento de games. Tem foto de comida, tem foto de um monte de coisa. Então se vocês quiserem ver umas fotos que eu tiro, pode ser interessante. É isso então, pessoal. Até logo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.